Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se eu te mais nada, já sabe, deixa aquele likezão no vídeo, se inscreve no canal, gente, também dá uma olhadinha no sininho aí, você apertou pra poder ver as notificações, e hoje, como é segunda-feira, já vamos passar aqui, dar um tourzinho aqui nos nossos NPCs pra ver o que tem de interessante. Vamos começar aqui no sindicato, lá no Tenchim, né, direto aqui, lembrando, gente, que você tem que fazer o que, ó, uma dica aí pra você, pra ter acesso a alguns lugares, você tem que fazer o que? Todos os planetas, todos os pontinhos de a piscada em azul, faz tudo isso pra você estar liberando o aço, aí você vai formar fragmentos de aço, e também vai estar fazendo as missões aí mais fortes, pra cair mais mod e mais recursos, show? Então a gente vai vir aqui, ó, no sinicato aqui, ó, no neutro, tá, diverso, tem aqui, ó, conclave neutro, vamos ver o que temos nessa segunda-feira, né, vamos ver, eu acho, deixa eu ver, semana passada veio o que? Um river, né, tem um negocinho no nariz, é, não é dia da vida, então vamos lá ver o que que é, vem café da manhã agora, né, então ficou um casquinho de pão aqui, é, rapaz, não tem jeito, vamos lá. Vamos ver, opa, temos aqui o Haggit, vamos lá, temos interessante aí, meu amigo, honras do percurso de aço, uuuh, aí sim, gente, ó, forma umbra, tá, não deixa passar, porque isso aqui vem a cada dois meses, tá, tem também forma umbra aqui, quer ver, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, aí o cara, mas o que eu faço com forma umbra, gente, ó, night wave, tá, lembra que no night wave também tem aqui uma forma umbra, Só que assim, isso aqui demora, né, três meses, é mais ou menos três meses, então a gente vai fazer o que? Aproveitar, vamos formar, lembrando que você precisa do que? Pra pegar isso aqui, gente, ó, essência de aço, beleza? Então, não, deixa passar, rapaz, pega, pega, porque assim, você vai ter aí, né, você vai ter aí, quando você fizer o Excalibur Umbra, vai receber os mods Umbra, tá, então é com isso que você pode colocar e deixar mais forte ainda. Dá pra jogar sem, não se preocupa, mas, tá, não deixa passar não, que demora um pouquinho, show, então vamos lá pegar, rapaz, gostei. Primeiro Tenchim assim, literalmente bom, né, então vamos aqui, aproveitando também, pego aqui, ó, um decodificador de Riven, se tiver um Riven meio chatinho de abrir, é ele, tem umas outras mosquitudes, valeu, Tenchim, gostei, né, aproveita aí, né, forma umbra. Bom, agora a gente vai na terra, na terra você vai precisar de fragmento de Riven, não sei se eu dou uma dica pra vocês, não sei se eu dou essa dica, seguinte, ó, E eu não falei nada pra ninguém, beleza? Eu não falei nada pra ninguém, seguinte, ó, fica esperto, não espalha, não espalha, beleza? Tá vendo esse alerta aqui, ó, esse alerta aqui, ó, quando vem essas missões de interceptação, o que acontece? Ei, qual é que eu conto pra vocês? Seguinte, essa missão aqui, se você vai repetindo, 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 só vem, vem muito, tá vendo muito, só vem praticamente, né, inimigos exímios, certo? Pra ter uma ideia, eu tava com 480 fragmentos de Rivens na conta secundária, aquela conta mais que a 10, eu já tô com 1.200 hoje, já joguei umas 2 horas e pouquinha, por quê? Vai repetindo essa missão sempre, 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 e, rapaz, teve uma hora que eu peguei 100 e poucos fragmentos de Rivens, então, assim, aproveita, tá? Tá? Isso aqui é só terminar hoje, agora deve ser, o vídeo tá indo no ar aí, meio-dia que eu coloco no ar, então você ficou esperto, tá? Mas fique esperto nos próximos, tá? Que isso aqui é interessante, essa missãozinha aqui, porque só vem exímios lá, e aí quanto mais exímios você mata, ó, condições, fortaleza, fortaleza, exímios, tá vendo? Então aqui, ó, aproveita, show de bola? Bom, voltando aqui, tá uma dica aí brava aí pra você, eu não falo nada pra ninguém, vamos aqui na terra, e vamos trocar aqui os nossos fragmentos de Rivens, Vamos aqui na Vigília de Ferro, aqui sempre vai ter, assim, dois Rivens, que eles têm a rotação que é na quarta-feira, mas eu venho na segunda-feira, porque assim já faço um cata só, já pego tudo ao mesmo tempo Lembrando também, se você quiser aproveitar, gente, a gente tem live aí, tá? Temos lives, deixa eu pegar pra vocês aqui, ó, mostrar pra vocês aqui, ó, tá? Então temos lives aqui, ó, de segunda a sexta, a partir das 18 horas na Twitch, tá? Uma live simultânea, tanto o Twitch, quanto também na pela Trovo, tá? Aí se você quiser assistir live pra dar uma foto pra gente aí, show? E aí tá tendo sorteiozinhos aí também, ó, tá? Lembrando que os sorteios são só pela Twitch, tá? É um sorteio bem simples, ó, é um Warframe, espaço de armas, tá? Então a gente tá tendo aí, de volta aí, mas é bem uma live bem sossegadinha, né? Então a partir das 6 da noite, às 18 horas, estamos lá. Bom, vamos aqui trocar os nossos fragmentos de Rivens, lembra que eu falei pra você, ó? Que você vai pegar de monte, eu tenho 4 mil e pouco. A gente gasta mais ou menos uns 1.400 por ano, mais ou menos a média. Mais ou menos 1.400 por ano, beleza? Então aqui já temos aqui, eu tenho o Rivens uns 4 anos aqui, pelo menos. Bom, já troco aqui meus 10 fragmentos de Rivens por um Rivens aleatório de Zal. E vamos, aqui, eu vou parar de pegar aqui, tá, gente? Tô com muita cuva, eu não vou mais trocar fragmentos de Rivens por cuva, não. Vai, vale a pena aqui que tiver, tá? Eu já não... Confesso que a cuva não tem muito o que eu fazer. Dois de Zal, veio mal pra mim, né? Negócio de Zal. Mas, e aí você aproveita e compra aqui, tá? Lembrando que isso aqui, a rotação é toda quarta-feira, mas eu venho na segunda-feira e pego tudo aqui. Agora vamos dar uma olhadinha nos nossos Arcontes. Falando em Arcontes... Rapaz, eu montei uma videozinha aqui. Eu tô pensando aqui em fazer uma coisa nessa mesa. Deixa eu ver, mostrar pra vocês aqui, ó. Que eu acho que vai ficar legal. Eu não sei. Eu acho que vai funcionar. Deixa aqui no vídeo uma dica aqui pra mim, tá? Porque eu não tenho certeza se vai funcionar isso aqui. Eu quero saber... Ah, já coloquei. É. Porque eu imaginei tirar isso daqui. Porque como eu tô fazendo essa... Eu tô usando essa mesa aqui pra fazer... Pra fazer... Lá em Damos. Eu tô pegando muito... Esse... Ayas, tá? Mas eu... Se eu não me engano, o vermelho... Vermelho? Eu acho que é o vermelhinho aqui. Acho que é o vermelho. Que tem lá... Ele tem... Quer ver? Eu acho que é outro personagem. Ele tem o dano crítico aumentado das armas secundárias também. Eu não sei se influenciar na mesa. Eu acho que... Porque a mesa tem um dano aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês aqui, ó. Deixa eu pegar um outro personagem. Só pra... A gente ter uma noção. Deixa eu pegar aqui da P.A.I.Vara, que não tem nada. Só pra ter uma ideia. Porque eu... Eu vou trazer depois dessa semana aí... Um vídeo do... Do Shakur, que eu jogo com... Tô fazendo o jogo bastante. Com mesa. E também com a nossa gara. A gara eu trago pra vocês pra amanhã. Tô vendo aqui, o fragmento de riven, ó. Quer ver, ó. Tem um riven aqui. Riven não. Opa, fragmento de arponte. Tô com riven na cabeça. Tem um vermelhinho. Tô vendo aqui, ó. Chance de crítica de armas secundárias. Essa chance de crítica... Influencia na pistola da mesa. Né? Porque lembra? A mesa... A mesa, ela tem um... A sua arma exaltada. É uma pistolinha. E eu queria saber... Se isso aqui funciona na nossa mesa. Beleza? Você pode deixar aqui no vídeo descritivo. Se funciona. Tá? E aí eu vou te mostrar aqui... Né? Onde pegar mais cristais. Lembrando que a gente tem aí... Toda semana... Uma jornadinha... Não é um eventinho, né? Pra pegar aí... Os nossos cristalizinhos. Deixa eu lá dar uma... Enroscou aqui. Bom, o que tem que fazer? Antes de mais nada, tá? Pra você ter acesso... Acesso a esse acampamento aqui, ó. Na terra. Acampamento peregrino. Tá vendo aqui, ó. Certo? Pra você ter acesso a isso... Você vai ter que fazer a jornada da nova guerra. Depois os destrutores de véus. Pra ter acesso a isso. Se você ficar... Digamos, ó. Digamos, ah, eu vou estar jogando aqui. Eu quero mudar. Gente, vai ter aqui... Quando você escolhe uma vez... Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Depois, na terra mesmo... Você pode mudar pro... O seu orbital direto. Porque tem pessoas que não gostam daquela transição... De entrar e sair do mapa. Que é essa daqui, ó. Ó. Essa transiçãozinha... A pessoa não gosta de fazer isso, né? Tá vendo? Eles não gostam dessa transição. Aí, eu também não gosto. Você vem aqui, ó. Uma dica, tá? Você vem aqui, ó. E muda... Pro seu orbital de novo. Aqui, ó. Tá vendo? Orbital. Beleza? Pode ver que não apareça mais o acampamento aqui. Aí, depois eu faço missõezinha aqui... Depois eu volto pro orbital. Agora, vamos dar uma olhadinha o que tem disponível. Nossa, os NPCs. Porque essa transição, confesso que eu não sei pra que existe. Vai fazer uma reemenda? Bom, primeiro, né? Vamos ver aqui, ó. No chipper. Mercadorias. Temos aqui um cristal. Que cor? Vermelhinho. Show. Vermelhinho. De provisões. Que são essas moedas que estão no nosso local. Qual que é a missão de hoje? Tô vendo aqui? Eu tenho 80, tá? Com comissão sem morrer. Beleza. Derrotar um véu. Encontre... Ah, isso aqui é fácil. Tá? Isso aqui vai ter umas minas no chão. Você quebra aí. Eliminações de pertinho. Matar três inimigos com atacar corpo ao corpo. Esse aqui é fácil. Tem que colecionar isso aqui. Destruir. Remover. E enquanto estiver voando, elimine cinco inimigos com granadas. Putz, que chatinho, hein? Tudo bem. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho de fazer. O resto tá de boa. Não tem tempo, então suave. Tá? E agora vamos ver qual cristal também que tá aqui disponível, né? Na missão do Arconte aqui. Os... Caçando arcontes. Também um vermelhinho. Tá? E temos aqui, ó. No meu caso, né? O Croma. Tá com bonificação. E essas armas aqui, ó. Confesso que... Mais ou menos. Beleza? Então aí temos aqui uma missão de espionagem. Uma interceptação. E matar essa serpente maldita. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Aproveita. Pega esse nosso... Fuma Umbra. Não deixa passar, não. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. E aproveitando, né? Espero você aqui. Nossas livesinhas. Cola aqui, ó. Troca ideia com a gente. Tem Discord. Tem sorteio, né? Isso vai ser bem recebido. Pra você ficar jogando sozinho. É chato, hein? Beleza, gente? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Das 18h até 23h. Estou ali na Twitch. De segunda a sexta. Sábado, às vezes. A gente faz live. Domingo, também às vezes. Falou? Até mais. Tchau. Tchau.